Um policial civil aposentado foi assassinado em Balneário, Ponta da Fruta, Vila Velha. Essa é a notícia de momento. Deixa eu chamar o repórter Gabriel Cavallini pra contar pra gente que história é essa. O crime foi ontem à noite, gente. Gabriel, como é que foi isso? Fala, Dudu, é isso mesmo. Esse policial civil tinha 56 anos, tá? E tem um detalhe dessa história que chama a atenção negativamente, né? Que causa até uma certa revolta, uma certa comoção. É que o principal suspeito de cometer esse homicídio, esse assassinato, é o cunhado desse homem, tá? O irmão da esposa dele. O caso aconteceu ali em Ponta da Fruta. Como você disse, a noite já tinha caído, era ali oito e pouca da noite. E de acordo com testemunhas, ele tinha acabado de chegar em um bar que fica ali na região, chegou de carro junto com a esposa dele. Eles chegaram a chamar esse irmão, tá? Da esposa que estava ali sentado nesse bar, já estava por ali. Esse homem teria se aproximado do carro e atirado várias vezes contra a vítima, tá? Que chegou a ser socorrida no próprio carro para um hospital, tá? Para uma unidade de pronto atendimento. Mas quando chegou lá, já estava ali em estado de óbito, né? Já estava morto. A morte foi confirmada pela equipe médica, tá? Um outro detalhe sobre esse suspeito, tá? A gente está tratando ele como suspeito porque foram testemunhas que passaram informações sobre ele para a polícia, tá? As pessoas que estavam ali no bar conheciam tanto um quanto o outro, sabiam, inclusive, os nomes completos ali dos dois, passaram essas informações para a polícia. Esse homem estaria ali, inclusive, com uma permissão de saída temporária. Ou se ele estava foragido do sistema prisional, porque, de acordo com a informação... Perdão, a gente não tem a confirmação se ele estava foragido, tá? Mas ele estava com a permissão de saída temporária, que, de acordo com o irmão da vítima, já teria vencido. Ou seja, ele estaria foragido. A nossa equipe está contendo essa história para poder confirmar esse detalhe, tá? Se ele já deveria ter voltado mesmo. Bom, a questão é que as informações sobre o suspeito foram passadas para a polícia e, depois de algum tempo, esse homem foi visto andando ali às margens da S060, que fica já na altura ali do bairro Interlagos. A polícia partiu para lá, uma equipe da polícia foi fazer buscas no local e encontrou, realmente, ele andando nessa região. Ele já não estava mais com arma que teria sido utilizada no crime, mas, de acordo com os policiais militares, ele teria confessado que tinha atirado nesse homem poucas horas antes, né? Pouco tempo antes, mas que não sabia se ele tinha morrido ou não porque ele deixou ali o local. Ele não viu exatamente como que a história teria terminado, né? Bom, a esposa desse homem, que foi também uma testemunha do caso, foi levada para a delegacia também para poder prestar esclarecimentos. O pessoal da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa conversou com ela para conseguir mais detalhes sobre o caso e sobre uma possível motivação para que o irmão dela tivesse cometido esse crime. O nosso colega, o Paulo Rogério, está acompanhando essa história, conseguiu conversar com o irmão da vítima, que passou outros detalhes sobre o caso e, no balanço geral, o pessoal vai conferir todas as atualizações dessa história que ainda é recente, né? O pessoal está, inclusive, ainda apurando ali, colhendo o maior número de informações sobre esse caso, Dudu.